E aí galerinha, tudo bem? Estamos aqui hoje em mais um vídeo pessoal, dessa vez estamos aqui em mais um vídeo aqui de histórias de terror no Roblox e vamos aqui assistir hoje, né, reagir ao night swimming, a noite de natação, algo assim e galera, queria já falar pra vocês que esse mês agora de outubro vai ter muito vídeo de react, né, mais do que o normal porque eu, né, já falei em vários vídeos, eu vou viajar pra São Paulo, provavelmente quando esse vídeo sair eu já estarei em São Paulo então eu tive que adiantar muitos vídeos e pra quem acompanha o canal sabe que eu demoro média de 3 a 4 horas pra editar cada vídeo daqueles lá sem ser assim de react, esses de react aqui demoram uma hora e meia, por aí uma hora pra editar então isso me alivia muito, eu precisava muito gravar pra adiantar esses vídeos pra São Paulo que eu vou ficar duas semanas lá, né, então isso é complicado eu espero que vocês entendam, eu acho que vocês vão entender, até porque vocês gostam bastante também de react então se você gostou desse vídeo, deixa o seu like se eu gostei e vamos lá assistir a noite da natação natação à noite é, não vai mudar muito certo, né, galera, de noite, nadar de noite ai, galera, vamos lá, né beleza, vamos lá começar o link original tá na descrição, pra quem quiser assistir vamos lá, quem sabe, né, o pessoal que me conhece também sabe o jeito que eu faço react eu vou ficar pausando pra traduzir, pra ler e tudo mais enfim, é assim que eu faço, eu sempre vou fazer assim vamos lá então, ó eita, minha voz, calma aí, não vai embora agora não, fia certo, galera, é isso nós estamos aqui agora então tem quatro pessoas são três homens olha a cara desse aqui olha a cara desse aqui eu não sei se são três homens e um menino acho que esse aqui é um cara também que atrai, só que ele tá de camisa tem um fortinho aqui, tem dois normais aqui, né e um de camisa ali, que deve tá com vergonha de mostrar o corpinho ensarado realmente, são quatro amigos só ou uma amiga, eu achei que ele é um cara também nossa, que susto, ele virou a cabeça desse jeito, achei que ia vir coisa ruim eu vou mergulhar agora, galera espere, alguém gritou venga esse cara aí todos vocês devem tomar um banho primeiro antes de mergulhar na piscina tomar uma ducha, um banho é, geralmente quando a pessoa vai nadar toma uma ducha, um banho antes nem todo mundo faz isso, né eu gosto de fazer isso, por exemplo ok, sir ah, então, alguém que trabalha no clube trabalha no clube essa hora beleza, moleque tá o que que é isso? é que na mão dele é uma pilha gigante tá, beleza em dois banhos, não escolhi o feminino, pelo visto hum, exatamente, ó eu irei usar o banheiro feminino hum, acho que é desde que tipo, já que não tem ninguém em volta então já que não tem nenhuma mulher em volta, né ele vai usar o banheiro feminino pra tomar banho porque que ele não vai com os amigos ah, meu Deus vai vocês ouviram, né, galera já começou aquele esse barulho é quando vai acontecer coisa ruim e eles estão em plena lua sangrenta quem joga, quem jogou jogo de terror alguma coisa assim sabe que geralmente essas coisas que tem lua sangrenta é tipo, dia que vai acontecer coisa ruim vai aparecer vários capirotos aí vários é, vários caramunhão, né vários bichos ruins ok certo aqui está seu se eu quero um shampoo, então pra mim era uma pilha gigante é um shampoo ah, não se respirar só, não obrigado, irmão thanks, bro ah, galera olha o banheiro já piscando meu Deus ai não, cara ai não não faz isso não está piscando o banheiro, cara você está falando o que sozinho aí ai, foi do silêncio meu Deus é o barulho da água ai não, cara olha essa luz piscando essa água nossa, galera a luz piscando desse jeito eu já teria cara me arrependendo aqui agora vocês ouviram essa risada galera pare de prank em mim eu não sei o significado realmente de prank eu sei que, tipo pegadinha em inglês é prank então, tipo pare de fazer pegadinha comigo, né de armar contra mim sei o que tipo, tentar assustar ele, né tentar trolar ele nós tá, estamos apenas nós aqui haha tipo, só tem eles aqui então não tem como ter outra pessoa no banheiro mas tem uma risada macabra ai meu Deus não por que cara, eu tô todo arrepiado meu Deus do céu ok tá ali o shampoozão dele vai aparecer alguma coisa ali ah, outra coisa galera, ó muita gente acha que quando eu fico assim com o olho eu tô com o olho fechado não, eu tô enxergando muito bem eu consigo enxergar tudo aqui eu tenho é tipo um um toque um reflexo que eu tenho tipo, quando eu vou me assustar eu faço assim com o olho eu não fecho ele eu faço assim porque eu me assusto menos, sabe do que se eu tiver com o olho aberto assim, se eu tiver assim se eu tiver assim, normal assim eu já meio que me preparo pro susto, sabe então se vier alguma coisa eu tomo menos susto do que se eu ficar assim cagão então eu não tô com o olho totalmente fechado se aparecer alguma coisa aqui, ó ó vamos ver se vai aparece alguma frase aí, ó ai meu Deus já vou até ficar assim de uma vez ai meu Deus nossa senhora, cara ainda bem que eu tava com o olho assim mas eu tomei um sustão ó lá, eu consigo ler, ó oh geez man you scared me é tipo, ô Jesus você me assustou não chamo nada de Jesus, né tipo, ô meu Deus você me assustou mas então, só pra deixar bem claro que eu fico assim com o olho tá, né eu tô com o olho fechado fechado é assim, ó eu tô assim olha a cara dele, meu Deus do céu aparece uma mulher aqui do nada, gente desculpe senhorita eu achei que que só não tinha mais pessoa aqui desculpe ele tá no olho feminino tá parecendo uma mulher por que que ela apareceu desse jeito assustando ai meu Deus do céu não saia me ajude primeiro ai galera será será que ela tava lá fora igual falei de luz sangrenta será que apareceu alguma coisa lá algum bicho ruim alguma coisa apareceu e ela se escondeu correu pro banheiro feminino pra se esconder e achou o carro ai meu Deus deve ter coisa ruim lá fora meu Deus ó desculpe senhorita eu não tenho dinheiro se você quiser você pode hangout eu não sei o significado então deve ser tipo você pode falar né pedir alguma coisa assim pra pros meus amigos classmate acho que é tipo uma uma galera sabe minha galera minha turma basicamente isso minha turma deve ser os amigos dele que estão lá fora né olha essa música cara esse barulho que coisa mais pra que jogo pra que jogo não né pra que o iCharles que é o criador disso aqui não saia por favor me ajude ela tá desesperada gente nossa eu tô até com a garganta seca aqui senhorita eu irei eu irei sair agora eu não tenho tempo pra seus problemas caramba precisa ser tão grosso assim também não cara não é tão rude assim não eu não tenho tempo pra seus problemas aí mexeu com a fera tá ela tá ali ainda pelo menos o shampoo dele caiu e aí achei que eu tava com a roupa desanguentada mas acho que é a cor do vestido ei senhorita não fique me encarando como se hã tipo assim ou tipo pediu pra parar de encarar ele basicamente ai meu deus gente ai nossa esse barulho essa música eu tô me arrepiando o que eu não consigo me mover ai gente aconteceu coisa aqui agora ah não 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 meu deus o que é isso meu deus isso não foi legal eu não tenho psicológico pra isso cara e tipo eu não tenho medo desse bicho dessa coisa feia horrível ai eu só não gosto do assusto cara eu tenho papitação meu coração dispara eu fico meu deus do céu pra que caraca eu acho que esse foi o maior sus que eu tomei até agora de todas as histórias de terror que eu assisti e ele tá falando olha isso ela encarando ele para com isso gente sai daqui sai daqui sai daqui ele tá falando eu não eu não consigo eu não posso me mover eu não posso falar também ele não consegue se mover nem falar meu deus ai não bicho ele deu um grito ainda não coloca esses gritão assim geralmente ai gente não não fica ai fica ai galera eu comecei a ler isso aqui e eu fui reparar que ele tá fazendo oração ele tá aqui falando pai nosso então pra quem tem dúvida de como que é o pai nosso em inglês é isso ai o father who art in heaven etc não vou ficar lendo em inglês não porque o meu inglês é fisque ai meu deus para cagão para com isso pra que nossa eu tenho uma tela de 32 polegadas galera vocês acham que é fácil ficar assim ouvindo esse negócio de terror na minha frente assim ai caramba velho me deixa em paz me deixa sozinho ele ainda continuou rezando ali caraca velho ai Charles vacilão você nunca colocou tanto grito assim nos seus historinhos de terror não ai me ajude ai meu deus gente acorde vamos assim acorde olha a cara dele acorde cara eu estou suando aqui de nervoso desses gritos dessas ai meu deus do céu ai Charles não vai ter volta não porque o que eu posso fazer nada os amigos eles chegaram ali caraca por que você está chorando você esteve trancado aqui por duas duas horas que ele ficou trancado aí meu deus meu deus meu deus será que foi de verdade foi um sonho o que aconteceu com você o que aconteceu para você provavelmente para você ter desmaiado alguma coisa assim né caraca gente que tenso nossa eu estou até travado aqui está assustado ainda a cara dele todo mundo está assustado na verdade e é o carinha lá do clube tá o carinha perguntou aqui alguém morreu aqui você experienciou né tipo basicamente você escutou alguma coisa assim viu na verdade alguma assombração haunting deve ser tipo coisa sobrenatural assombração assim eu acho porque the haunting house é tipo casa mal assombrada e rapaz aí já ele está com a cara de assustado e falando pare de 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 fazer perguntas apenas vai vai pra casa agora ou seja ele ia ter visto alguma coisa ai meu deus do céu ah começou uma música cara fala que vai acabar por aqui mas atrás dele meu deus uma ova depois uma ova depois uma ova depois é galera literalmente esse foi o vídeo que eu mais tomei susto de todos os vídeos de terror e foi o que eu acho que o iCharles colocou que é o cara que faz a maioria das histórias de terror que eu já vi foi que ele colocou mais tipo coisa pra te assustar mesmo bastante grito porque tem muito vídeo dele que se ele colocasse gritos certeza que iria assustar muito por exemplo aquele under the bed que eu já mostrei né do bicho lá embaixo da cama que lá não tem grito tanto que se eu não me engano dele tem alguns vídeos que eu coloco um barulho pra tentar assustar vocês também mas tem alguns muitos que ele não coloca e esse aqui ele resolveu colocar em várias partes e realmente a Charles ficou muito assustador não assustador mas tipo assim é assustador de dar susto né não coisa de deixar com medo bom muito bom essa historinha galera por hoje é só espero que vocês tenham gostado se gostaram deixe seu like se eu gostei é muito importante como eu disse vou estar em São Paulo agora vou estar na BGS vou ficar lá todos os dias na BGS depois passar mais uma semana de férias e eu não vou ter tempo de ficar respondendo os vídeos e tal espero que vocês entendam no final de outubro vai voltar tudo ao normal é isso um beijo um queijo um abraço e até mais fui